Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Ampliar estoques de leite materno em todo o Brasil. Esse é o objetivo da campanha de doação lançada hoje pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Todos os anos, 150 mil litros de leite são coletados pelo país, mas ainda é pouco. O ministro destaca a importância da população ajudar a divulgar a campanha Doe Leite Materno, Alimente a Vida. São campanhas direcionadas para os bebês. Eles são a vida pulsando na nossa frente e nós vamos atrás da vida. Todos aqueles que querem, podem e desejam ser parceiros da vida, utilize, utilize sua rede social para o bem, utilize sua rede social para fazer um gesto bacana, compartilhe, fale, converse. Levar as pessoas, cultura, tradições e entretenimento. Esse é o papel do museu. E para divulgar, valorizar e aproximar cada vez mais esses espaços do público, está sendo realizada em todo o país a Semana Nacional de Museus. Mais de 1.100 museus do país estão com a programação especial em comemoração à 17ª Semana Nacional de Museus. São mais de 3 mil eventos para estimular a visitação a essas instituições culturais. Você tem museu de território, você tem museu digital, você tem museus tradicionais e que as pessoas visitem esses museus, né? E que descubram que museus são lugares de educação não formal, pesquisa, comunicação, mas são lugares também de contemplação, de lazer, de descobertas. E é aqui no museu que a história de uma cidade, de um país e de uma civilização é contada e guardada para gerações seguintes. São expostos, memórias e objetos de valor artístico e histórico. Aqui no Memorial JK, por exemplo, a história da criação da capital do país está viva e preservada como patrimônio cultural. Vitor tem 11 anos, nasceu em Brasília e está conhecendo o Memorial JK em uma visita guiada pelo museu. Eu passava por aqui e nem imaginava que era um museu. Pedro também ficou impressionado. Que tem um suor muito de mistério pelo escuro, então dá aquele mistério e aquela vibração boa. Para Marta, do Departamento Cultural do Memorial, receber crianças ajuda a formar público e garantir um futuro do legado histórico. A gente acha que museus só podem ser visitados por crianças maiores, por adultos? Não. Hoje a gente tem crianças aqui até de dois anos, então já começa uma tradição em conhecer museus desde pequenos. E isso vai se perpetuar para as futuras gerações. A programação completa da Semana Nacional de Museus está disponível no endereço programação.museus.gov.br. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto